Agora nós vamos falar sobre o atendimento que é oferecido ali no Centro Poliesportivo da Lagoa Maior, o atendimento da Caixa Econômica Federal, que desde o início da pandemia da Covid, o atendimento da Caixa com relação ao auxílio emergencial, outros atendimentos em relação ao furo de garantia, esses atendimentos passaram a ser realizados no Centro Poliesportivo da Lagoa Maior. Mas agora, com o fim do auxílio emergencial, acabou, né? O presidente Jair Bolsonaro já disse que não vai ter prorrogação do auxílio emergencial, encerrou o pagamento, as pessoas que recebiam já não vão contar mais com esse benefício, mas será que esse atendimento vai permanecer lá no Centro Poliesportivo da Lagoa, mesmo com o fim do auxílio, ou não? Em Três Lagoas, mais de 35 mil pessoas receberam o auxílio emergencial, benefício criado pelo governo durante a pandemia da Covid-19. Receberam o benefício trabalhadores, desempregados, autônomos e informais, que ficaram sem renda por causa da crise sanitária. Ao menos 100 milhões de reais foram desembolsados pelo governo para o pagamento do auxílio emergencial aos beneficiários da cidade, entre o mês de abril do ano passado até janeiro de 2021. Longas filas, várias horas aguardando pelo atendimento e muita paciência. Esse foi o cenário para milhares de trabalhadores que recorreram ao benefício em Três Lagoas. A Caixa Econômica Federal tem duas agências na cidade e, por conta da alta demanda, o atendimento passou a ser realizado no ginásio poliesportivo Professor Eduardo Milanês, que fica na circular da Lagoa Maior. Além dos moradores em Três Lagoas, aqui no ginásio são atendidas pessoas que moram em Água Clara, Selvíria e Brasilândia. Só essas três cidades somam mais de 9 mil clientes para o atendimento ao auxílio emergencial. E é justamente por isso que o atendimento da Caixa vai continuar sendo realizado no ginásio. O pagamento do benefício oferecido pelo governo encerrou no dia 27 de janeiro. Mas o Senado discute um novo projeto que amplia o auxílio emergencial. Mesmo assim, com o atendimento da Caixa Econômica no ginásio, outros serviços passaram a ser oferecidos no local em janeiro de 2021. Nesse caso, se refere à cota do PIS, Bolsa Família pelo Caixa Tem e todos os benefícios que envolvem o Caixa Tem. Isso fez com que a demanda aumentasse. Além disso, 200 senhas são distribuídas diariamente no ginásio para quem quer outros serviços, como dar entrada no seguro DPVAT, troca de cartões, novas senhas e abrir uma conta na agência da Caixa.